Nos últimos dias o Jockey Club Cearense estava bem movimentado, onde pessoas vieram de todos os cantos do Brasil para assistir o GP Aras Primavera. E no dia 17 de março aconteceu o Consolação do 17º GP Aras Primavera 2024, entre Forasteiro Lake JVR, Kiki Apios Hill e Realenza Lake CR. Forasteiro Lake JVR largou com força e foi para cima até cruzar o disco final, se consagrando o campeão com a marca de 17981 para os 320 metros. Sendo conduzido pelo Jockey J Neto, treinado por a Ártema, de propriedade do Estúdio Gadelha e com a supervisão veterinária de Dr. Dudu Limoges. Forasteiro é filho de Granite Lake, na égua Miss Corona Moon, por Corona For Me, de criação de José Ron Vasconcelos. Confira, nesse momento, um programa do Connect Mais, recheado de muito entretenimento, informações e aquela paixão pelo Turf. Senhoras e senhores, estou aqui com essas duas personalidades, né? O Alisson Ártema, que é treinador do Estúdio Gadelha e também aqui com o Ricardo Filho, também da equipe e proprietário, junto com o seu pai, essa equipe de campeões que acabou de ganhar o Consolação aqui do GP Mega Race do Nordeste. Com o Forasteiro Lake, ele que é um Granite Lake na mãe Corona For Me, e mostrou hoje uma qualidade diferenciada, mas eu queria que vocês falassem, vocês já esperavam ganhar o Consolação? Claro, veio para poder disputar o grande prêmio, né? De cima, mas o Consolação também é um prêmio maravilhoso ganhar, ainda mais aqui que é o palco do Quarte de Milha Nordestino. Fala um pouco para a gente aí, Ricardo. Rony, a gente tinha a expectativa, né? Graças a Deus, o cavalo, depois de ontem, ficou tudo certo, amanheceu bem. A gente tinha a expectativa de correr bem e torcer para a vitória e, graças a Deus, deu certo. Deu certo. E eu vou falar agora também aqui com o Alisson. Alisson, como que foi a preparação? Agora que você está chegando aqui no Nordeste também como treinador, com essa família, gente finíssima, que é o estúdio Gadelha, a família Gadelha. E como que foi a preparação desse animal? Como que foi ali dia após dia? Chegou bem para a carreira? Era isso mesmo que você esperava? Ou talvez o Consolação foi uma surpresa? Fala para a gente aí. Fala de Rony, tudo bom? Pouco tempo cheguei no Nordeste, 40 e poucos dias. Expectativa muito grande para essa carreira, né? O ponto chegou aos 90%, né? A gente esperava um pouco mais ele no terno, mas largou um pouco devagar e tal. Mas ainda bem que veio a Consolação para alegrar a gente no segundo dia, né? O outro é um ponto excelente. A gente tem que só agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao Ricardinho, ao pai dele, pelas oportunidades, né? Então é, só tem que agradecer. A gente tem que agradecer.